A minha palavra certa, a hora certa, o jeito certo E pra pessoa certa, se não acontece o diabo nem a conversa Palavra como pedra, preciosa sim Quem sabe o que diz, há de ser mais feliz Da minha cantiga certa, na hora certa, do jeito certo E pras pessoas certas, palavra como brasa, queima até o fim Quem sabe o que diz, há de ser mais feliz Eu não lembro só disso, de que as vezes quando se coloca alguma coisa ou se diz Nós podemos mais ofender do que cooperar Pra vocês que vieram aqui, alguém diz, mas eu vou fazer lá Não somos melhores do que aqueles que não vieram Muita gente pode não ter vindo por compromissos ou outros Mas quando nós encontrarmos eles ou falarmos a alguém Nós vamos ter a convicção disso Tudo que tem forma, se deforma Eu e você Se sua casa não for visitada Mesmo sendo nova, o dia que abrirem a porta Para mostrá-la aos vizinhos Ela terá cheiro de mofo Seu teu coração e tua mente também Você não se alimenta uma vez só por semana Nenhuma só por mês Nenhuma só por dia E a mente fica assim Eu tenho dito as pessoas Perguntam, você crê em Deus? Tem fé assim? Eu vou fazer uma provocação pra dizer Se você tem mais horas de seguimento De influência nas redes sociais E menos de palavra verdadeira Você terá problemas com a sua salvação E se você tem pouca informação Daquilo que pena ser necessário Para passar aos filhos também Pai frouxo é filho sofredor Pai frio é filho feliz Se aqui nós estamos nos preocupando Imaginem, nós estamos tendo Pelas redes sociais Com o mundo midiático Influência dentro de casa Mas eu vou começar também Não tenha medo de ser lá Não tenha medo da tecnologia nova Nem do mundo novo Aprendam-se a isso Postam a foto dessa noite E não aquele teu selfie engraçadinho Na comida que você faz Nós postamos muito facilmente As nossas curvas Então pra gente começar Eu vou lembrar também Eu andei por aqui Amigos, eu comi pão com banho Andei no pasto com roseta Desculpa, é direto Usei sabugo na horizontal Se eu fosse perguntar Quando nós falamos das coisas antigas O mais novo eu disse assim Mas isso é coisa de velha Eu tenho 63 Quero viver aqui 127 E creio numa eternidade Porque sejamos francos entre nós Se o mundo fosse só essa tragédia Que nós vemos por aí Não tem graça viver Tem graça porque nós vamos além disso Quando a escola abraça a família E fala disso Então cantemos juntos Então cantemos juntos uma canção que vocês conhecem também Diz assim Vamos tocar aqui direitinho Tá meio frio, né? Tá meio frio Tá meio frio, né? Também frio, né? O fim da tarde, quando o mundo se apertava, a família sabe, a novena conversar. A escola, a escola, a escola, a escola inteiro, todo dia um ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, importante não faltava, só sorriso e se agarrar. Oh, 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 oh. Oh meu, oh meu, hoje eu deixo a maravilha, em se ter uma família, quando tantos não a tem. Nós seguramos aqui, família, é ninho e novo da sociedade. Eu tenho dois filhos Três netas E tive onze irmãos e irmãs Até diziam que muitos conhecem minha família Meu pai e minha mãe tiveram onze filhos Sozinhos Um com os outros E ainda disseram para mim Que meu pai e minha mãe não se davam bem Tu imagina se se desse Era uns trinta, quarenta Só que eles tiveram onze filhos E criaram com relativa facilidade Comparado comigo dois Um dia eu ouvi alguém dizer assim É, meu pai e minha mãe Meu pai quando nos bastava olhar Papai mandava ficar num canto A gente ficava porque só tinha aquele canto Não tinha mais lugar algum Eu não dei um telefonelo Até dezesseis anos Um Não usei computador Nenhuma informação E eu te confesso que eu provoco Cada um que queira aqui Inclusive os jovens O Tik Tok eu tenho mais de dois jovens Um dia um jovem E me disse meu sobrinho É que eu descobri E você precisa também Que os neurônios Não envelhecem Não envelhecem Eu nasci para ser feliz e eterno Faço exercícios Cuido de mim E tenho até um plano de vida De viver mesmo Muitos anos aqui Então quando eu cheguei Eu visitei mais de quarenta mil agricultores Eu fui diretor da Ipagre Trabalhei como extensionista Clubes 4S Quando eu chego numa propriedade Um dia o agricultor me disse Entra, fica à vontade Só não me achar nada do que eu amo Comecei a olhar para as coisas dele Olhei para um trator velho E disse E aquele trator tuou? Ah, ganhei do meu sumo Olhei para uma caixão Radulite pelo interesse